Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde, quarta-feira de cinzas e eu vou responder aqui a pergunta do meu querido Gustavo Honorato. Tô aqui esquentando a cebezona que eu tô indo pro trabalho. Sim, quarta-feira de cinzas, de manhã cedo, indo pro trabalho. É isso aí, vamos trabalhar. O ano começou. E aí o Gustavo Honorato me mandou aqui uma pergunta. Olá Chico, é uma pergunta muito interessante, é o tipo de pergunta que eu me amarro. Então se vocês têm perguntas do tipo dessa aqui que o Gustavo me mandou, manda pro Sepúlveda Responde que eu vou fazer questão de responder o mais rápido possível, que eu adoro esse tipo de pergunta, tá? Porque só enriquece a nossa consciência, tá? Vamos lá. Olá Chico, tem uma dúvida a respeito das promessas de redução de impostos, reformas tributárias e abertura do livre comércio. Será que com essas promessas e casos sejam realizadas, afetarão de forma positiva nosso mundo das duas rodas, com retornos das marcas que já estiveram aqui em nossas terras e até novas marcas com muito mais modelos? E será que os valores ficarão mais atraentes e acessíveis para nós mortais brasileiros? Desde já agradeço e bons ventos de seu inscrito Gustavo do Motogrupo Primatas do Asfalto de Muriqui, Rio de Janeiro. Beijão para todos os primatas do asfalto, beijão para você Gustavo Honorato, excelente pergunta, que venho mais assim, tá? Esquentando aqui o motor da CBzona, tem que esquentar e deixar um tempinho, ela ficou parada nesse carnaval que eu só fui de scooter. E vamos nessa, adorei essa pergunta, toca! Vamos lá Gustavo! Existe uma expectativa muito grande no nosso país de todas essas mudanças, né? Reforma tributária, aplicação de fato do livre comércio, todas as promessas de campanha do presidente, a gente está na expectativa de que elas sejam cumpridas. E outra coisa, nós não podemos só ficar na expectativa como devemos exigir isso, tá? Tem que haver uma exigência, porque se isso for uma promessa de campanha e se isso gerou toda essa expectativa e essa vontade de mudança, nós como população e nós como votantes, né? E pagantes de impostos nós temos que exigir, tá? Não adianta a gente só ficar olhando esperando a banda passar, a gente tem que exigir isso, tá? Essas mudanças. E aí gerando pressão. Pressão no governo, tá? Independe se eu sou a favor ou contra, tá? Pode ser partido A, B, presidente A ou B. Não interessa, tá? Tem que cumprir a promessa. Só que a situação é a seguinte, Gustavo. Tem essa relação aí, essa questão da reforma da Previdência. Isso tá tomando muita energia do governo, nesse primeiro momento aí do governo, nesses primeiros meses, esses primeiros três meses de governo, a reforma da Previdência acabou virando aí o principal mote do governo. E acaba atrapalhando também os outros processos, como, por exemplo, a reforma tributária. Porque sem a reforma tributária, essa aplicação do livre comércio e essas propostas todas do Paulo Guedes, não tem como entrar em prática, fica difícil. Fica difícil a gente poder ter aí competitividade na indústria, competitividade com microempresário, ou os empresários pagando impostos absurdos, incompatíveis. O empresário hoje paga um funcionário, vale quase três vezes o valor. O seu valor, só de imposto que ele paga. Então, o Brasil não é um país de empreendedores. O Brasil não é um país de você ter um negócio. Essas pessoas que vencem tendo um negócio formal, é a base de muito sacrifício. Hoje nós somos o país das maquinetas, das maquininhas de cartão de crédito ou de débito. Viramos o país das maquininhas, porque nós somos mais de 12 milhões de desempregados. Então, acabou virando aí um país da informalidade, das maquininhas. Então, eu acho que vai rolar, vai ocorrer, mas vai demorar bastante. Mas isso também não quer dizer que a gente não deva colocar pressão. Tem que ter pressão. Eu acho que vai demorar bastante. Acho que não é nesse primeiro momento, nem nesse primeiro ano que as coisas vão mudar. Vai demorar mesmo. A reforma tributária tem que entrar em ação. Aí, outra coisa. Eu sei que não tem nada a ver, mas antes que alguém fale aí da fábrica da Ford lá em São Bernardo do Campo, que saiu e tal. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu sei que não tem nada a ver, mas vai que algum esperto chegue e fala. Ah, a fábrica da Ford saiu, isso é culpa do governo? Olha, não tem nada a ver. Isso foi uma decisão lá da Ford, a matriz, tá? E aí, pra quem não sabe, eu vou tentar colocar aí um card de um site que é Opinião Sincera. Eu acho muito bom esse canal, desculpa. É um canal chamado Opinião Sincera. Os caras são muito bons. Os caras são de Curitiba, não, Porto Alegre. Os caras são demais. E eles explicam direitinho aí o motivo da saída da fábrica da Ford, tá? Não tem nada a ver com o governo da gente. Isso foi uma decisão lá de cima da matriz, tá? E por uma questão de mercado. A Ford tá perdendo mercado mundialmente. Então, os caras querem enxugar custo, tá? Então, eu acho que não virão novas marcas. Não vai mudar muita coisa. Inclusive, a tendência aí é a coisa continuar do jeito que tá. Não vejo muita mudança. Então, essa questão ainda do livre comércio tá muito complicada, porque quem tava na expectativa aí de entrar um monte de produto importado, principalmente os produtos chineses, que tem alta competitividade, pode ficar aí esperando, porque com essa guerra fiscal, guerra fiscal não, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o bicho tá pegando. Porque eu acho que o Brasil não tem que tomar partido pelos americanos, mas mesmo assim, parece que a gente vai tá comprando aí algum lado da briga. Eu espero que não seja o lado americano, tá? Porque nós somos grandes parceiros comerciais, nem da China, né? Nenhum dos dois lados. Nós somos parceiros comerciais da China. A China é um grande parceiro comercial do Brasil. Tanto em motocicletas, como em qualquer outro tipo de produto. Nos Estados Unidos, nós também somos. Agora, falando especificamente de motocicleta, Gustavo, cara, não vai mudar, tá? Eu acho que esses dois anos, esses dois primeiros anos, 2019, 2020, as coisas não vão mudar. Esse primeiro ano vai ser um ano de guerra, travando batalha aí com essa reforma da Previdência. Eu acho que a reforma tributária vem depois. E você vê aí passos curtos, né? A gente precisa realmente da reforma tributária pra que a gente possa ter preço competitivo, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que melhorar a renda. Temos que melhorar a industrialização do país. Não adianta a gente querer que venha uma moto barata pro Brasil se o brasileiro não tem condição de pagar. Porque, olha só, aqui no Brasil, se a gente faz um comparativo aí lá fora e converte, tá? O valor da moto é equivalente, quase equivalente, quando você converte. Claro que os caras colocam um lucro absurdo. O problema é que nós não temos poder de consumo. O brasileiro não tem poder de consumo. Ele não tem condição de comprar aquele bem, tá? A gente, ganhando um salário mínimo aí de mil reais, não tem condição. É impossível. Diferente de um estrangeiro, né? De um assalariado japonês, ou alemão, ou europeu, ou americano. Que ele tem condição de pagar aí, recebendo seu salário mínimo, ele pode comprar uma motocicleta zero quilômetro, uma motocicleta usada do jeito que ele quer, pagando uma prestação legal com juros mínimo. E aqui no Brasil isso ainda está difícil de ocorrer. E é um processo de décadas, não é um processo de poucos anos, né? E não sendo pessimista. Mas eu acho que se tudo ocorrer nos conformes com a reforma da Previdência, a gente conseguindo aí entrar, pelo menos nesse primeiro semestre aí, num acordo e a reforma da Previdência passando, no segundo semestre, se rolar a reforma tributária, as coisas tendem a melhorar em 2020. Inshallah, eu espero que isso aconteça, porque realmente a gente precisa ter movimentação no nosso mercado. Precisamos de novas empresas, precisamos de novos modelos, precisamos de movimentação. O dinheiro tem que voltar a circular no nosso país. Então, a minha resposta é não vejo um cenário tenebroso, mas também não vejo um cenário a curto prazo muito favorável. Eu acho que as coisas vão ficar como estão, que não estão boas. A Abraciclo diz que a gente está vendendo mais moto, que o brasileiro está consumindo mais moto, mas a gente vê que, na realidade, são motos de baixa cilindrada. Baixa cilindrada. Então, o brasileiro consome, mas só que ele consome moto de baixa cilindrada. Ele não consome moto de médio e alto poder aquisitivo. Isso aí é um problema, porque a gente não vive só também de moto de baixa cilindrada. E aí a gente vê algumas empresas aí sartando fora ou deixando de fazer bons investimentos no país. Tá bom? Então é isso, Gustavo. Adorei sua pergunta. Se você, meu inscrito, tem uma pergunta inteligente, como essa feita pelo Gustavo Honorato, e um beijo para todo mundo que aí viajou e curtiu o carnaval descansando também, ou viajou. Espero que tenham feito uma viagem confortável e tranquila. E se você tem uma pergunta igual, ou melhor, do que a do Gustavo, manda para cá. Eu adoro esse tipo de pergunta. Pergunta inteligente, que faz a gente pensar, colocar esse senso crítico que nós temos aqui na comunidade para funcionar e compartilhar. manda para cá. Não esquece de dar o joinha. Outra coisa, vejam se vocês ainda estão inscritos no meu canal, porque às vezes acontece um bug louco do YouTube e aí você deixa de ser meu inscrito. Então dá uma olhadinha se você continua sendo meu inscrito e se o sininho está ativado. Se não estiver ativado, vai lá e clica nesse maldito sininho para você receber as notificações. Faz aí agora, não custa nada. Deixa o joinha também nesse vídeo e por favor, vamos comentar? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham dessa reforma tributária. Sai agora, não sai? A gente vai ter uma melhoria. Vamos cobrar, hein? Um beijo e até amanhã. Valeu. Tudo limpo, tudo livre. Quarta-feira de cinzas. Beijo, galera. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.